Fala galera, Daiane Pimenta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é a saga do pé de pano, que é um Uno S91. Como vocês podem ver, tá um carro destruído, a reforma dele vai ser um desafio bem grande, que tá bem difícil mesmo. O ex-dono desse carro faleceu e a família desdechou do carro, tipo, deixou pra lá, então que virou a casinha de cachorro. O cachorro dormia aqui dentro, como eu falei pra vocês, tem bastante pelo, o cheiro tá forte, ele destruiu o banco, destruiu o interior, tá bem sujo. Então a gente vai dar um grau pra entender o que precisa fazer nesse carro. Já tô com as minhas galochas, ó o look do dia, porque a lavagem aqui vai ser nível hard. Então bora lá pra gente entender o que tem que fazer nesse carro e começar os trabalhos. O que foi a dose dele? Tá bem destruído, hein? Ah, é lixo, né? Olha só, pessoal, quanto pelo de cachorro, olha. Esse cachorro fez a festa aqui. Aí, pessoal, vou colocar a máscara. O cheiro tá muito forte. Não dá pra trabalhar assim, não. Não dá pra trabalhar assim, não dá pra trabalhar assim, não dá pra trabalhar assim. Olha isso aqui, velho. Um osso? Um osso. Eu nunca vi tanta coisa aleatória junto. Uma rede, tudo picado. Já dá pra ver os parafusos, ó, pra tirar. Qual que é? Esse é um 10 ou um 11. Não, acho que não. Pra ser maior, né? Não, acho que não. Acho que é um 13. Pega lá, vou ver quem é o senhor. Chave 13. Pega lá, vou ver quem é o senhor. corte serrinho aqui ó aí saiu só falta cortar esse ferro aqui aquele ferro que destrava o banco sabe deixa pegar fogo cara quanto mais mexe mais a gente descobre as coisas no meio das espumas olha aí na peça do acabamento ali o o o o o o o O que é isso daí? O galo tá tacado hoje. Tá da hora. O que acontece aqui pra navio alçoalho? Isso aí? Isso aí é a manta térmica. Ah! Ah! Caixa de ar. Bom, caixa de ar junto ao alçoalho, tá? Daquele jeito. Ai, meu Deus. Tem uma camisa ali, que lida? Se não for pra tampar buraco. Ah, não. Como que foi parar isso aqui? Aí, pessoal. Mal comecei a limpeza aqui. Eu já tô cansada. Olha só quanto lixo eu já tirei. Mas ainda tem um resto ali dentro ainda. Olha só de cá. Com a retirada desses lixos, ó, encontrei assoalho podre. Já vi que eu vou ter que fazer um trabalho de soldos e substituir, né, esse podre. E agora eu vou tirar toda essa bagunça do chão pra gente começar a jogar água. E agora eu vou tirar isso. Pessoal, tem aqui mais caixa pra gente abrir. Eu tô bem no início do canal, então não tem praticamente nada, por isso que eu tô comprando assim bastante coisa pra encher a piscina pra gente trabalhar. Então vamos ver o que que é. Ó, dei aqui um shampoo automotivo de 5 litros pra render bastante. A diluição dele também é muito boa. Um litro dele dá pra 40 litros de água, então rende bastante. Comprei com o limpador pra painel e uma esponjinha microfibra, pra encaixar assim. Legal, né? Olha, eu pedi também o pincel pra detalhamento de painel, acho que dá pra usar em motor também. Isso é top, hein? Isso é legal. E por fim, mas não menos importante, gente. Nossa, achei que era tão grande. Mas pequeno? É pequeno. Esse aqui você engata no lavador de pressão pra jogar espuma no carro. Acho que chama canhão, se não me engano. Eu custei achar esse aqui porque eu não sabia o nome. Aí eu acho que chama canhão. É o próprio da VAR. É o próprio da VAR, senão não dá certo. Então bora lá testar. Tchau. Tô aqui lavando Tem muito mais sujeiro do que eu imaginei Eu achei que era só as espumas rasgadas Mas não, tem muita terra Tem litro, tem até milho Eu achei ali, achei muita coisa Usei shampoo automotivo Usei solução alcalina, tudo pra tirar Mas tá difícil, muita água Mas água aqui na roça não é o problema Tem bastante Mas eu queria mostrar pra vocês Enquanto eu tô trabalhando, a forga Os dois Meu pai e o Henrique fizeram churrasco Ah, negócio mesmo Depois de trabalhar a semana inteira, sabe, tem que descansar E eu olho o centro do Bahia Sem graceza, hein Ferramenta, cerveja e churrasco Ah, isso é bom, acho Cheira bom, né? Vamos ver se faz milagre daí Não, milagre não faz Não dá, né? Aí é forçar a barra, né? Tem que acabar a aba dar resultado Mas pelo que você pesquisou lá Parece que é bom, hein? É, pelos comentários do pessoal que comprou Mas pelo visto tá provado sim, ó Olha aí, cara Verdade, ó Rapaz, a única coisa que eu tenho dó É do paninho novinho, né? Quem tem dó é violão É, porra, né? Aí pessoal, terminei de limpar aqui por dentro Não ficou assim muito o meu agrado Mas depois no final eu limpo de novo pra ficar certinho Ficou bom, melhorou muito? Não, melhorou, mas não tá 100% O painel tem um... nem sei o que é isso Acho que é pra evitar bater, né? Olha a gambiarra Uma escora, né? É, uma escora Um pedaço de papel Não sei se tá quebrado, se tá solto Depois eu vejo Tem um rasgadinho aqui também Eu acho que é por causa do sol, né? Vai indo, resseca Como isso aqui é couro Tem que ir hidratando Provavelmente não hidrataram Então trincou Aí eu vou ter que substituir, né? Provavelmente A gente consegue trocar, né? É, vamos ver Quem sabe se aparecer um painel inteiro Eu topo trocar Esse carro aqui tem um carburador semi-automático Ou seja Só o carburador Você tem que acelerar Pra injetar gasolina Esse aqui não precisa Já é um ponto positivo aí pro Uninho Esse forro de porta aqui Ele é original Uma pena, tá todo detonado, ó Mas esse tecido aqui, ó É original do Uno S91 Vou tentar achar um igual Tomara que eu consiga O painelzinho aqui também, ó Eu achei muito bonito pra época, ó Desenhei do carrinho aqui Todas as funções certinho Só não tem o marcador de temperatura Eu acho que tem só no Uno Eletronic No Uno S, eu acho que não Mas se ferver, ele acende Acende Mas você não tá preparado Nada, acende Aí no Uno Eletronic Você tem uma noção O assoalho Acredito Isso aqui foi o máximo Que eu consegui pra deixar limpo Por isso que eu falo pra vocês Eu vou voltar limpando de novo Não tá do meu agrado Nunca Mas a gente vai tentar tirar essas coisas E pintar, né? De novo, né? Não, tentar não A gente vai pintar de novo Porque tá muito riscado aqui dentro Tá encardido Ali tá quebrado A gente vai substituir com o chapa E solda Solda mic Com gás, eu prefiro A tapeçaria, pessoal Eu não lavei ainda Porque tava chegando Uma extrator aí pra mim Olha só O teto também tá bem sujo Aí eu vou lavar o teto O carpete ali do fundo O carpete do chão Então agora É dar um grau na carroceria Por fora Tô tendo um problema Já que esse vidro não sobe Vai molhar por dentro de novo Outra máquina Outra máquina de vidro Outra máquina 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? ser enorme isso aqui ó que não saiu é ferrugem tá vendo então isso aqui pessoal é um filtro original do carro muitas pessoas substituem né por mais modernos assim comenta aí deixa original ou troca eu acho que o original tá bonito viu eu também prefiro originalzão eu achei estranho que eu vi será que adaptado mas não é uma coisa do carro mesmo lá tem suportezinho tem tudo não esse aqui é original você bugou na hora que viu né daí eu nunca tinha visto e meu pai já teve vários uns antigos eu nunca tinha reparado partindo aqui para o farol o farol tá terrível para mim é outro esse farol de vidro até que esse aqui tá legal mas tá sujo entrou água mas já o de cá que é o do motorista tem um nem sei o que é isso um arame segurando o farol olha ele sai por isso que eu gosto de arame né cara é bom demais aí eu gosto de barra não para choque para mim para mim também é outro ó tá bem amassado aqui voltar plástico né não é muito fácil para mim é outro essa seta lateral aqui pessoal do mundo s não tem lâmpada se quiser colocar pode mas normalmente é só para refletir mesmo o ano que tem a lâmpada é o cs eu acho que fala aí eu não sei se colocar depois eu vou testar seguindo aqui perto da setinha olha o paralelo fundado vou tentar voltar tirar esse friso velho seguindo aqui para as lanternas já vi que juntou os carros dela com silicone e com trabalho bem feio gosto não lanterna é outra esse emblema que provavelmente é original vou tentar achar o igual todo detonadinho aí tá gente doca tem nada nem nem dá para recuperar isso aqui a gente vai trabalhar legal para não dar trincando a pintura futuramente ó tem ferrugem então tem que vir aqui com o disco strip deixar aqui no disco strip lata pura e trabalhar em cima de essas calotinhas se não me engano também original uma pênaltre detonado seguindo aqui na porta na caixa de ar é o que mais vai dar trabalho olha só eu acredito que o cara o ex-dono batendo uma pedra algo assim fundou aqui mas eu consigo voltar também que mais ser rugem E aí 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 pessoal tirei tudo foi bem fácil para matar a minha curiosidade eu também a de vocês vamos ver se o carro liga vou pedir para o meu pai me ajudar né ele que manja mais vou pedir para ele aqui vamos ver ele é um mecânico né ele é um mecânico dos bons bora lá ver se vai funcionar aí o Leon vai ligar né e onde o meu pai e onde seu pai vamos ver que que vai dar isso aí em cara o pneu tá murcho furado bateria riada olha o período aí que eu molhei o motor molhou o distribuidor molhou a parte de tudo a gente já sabia né Daí Ainda bem que a gente sabe de todos B.O. hein Ô Ô Ô Ô você pegando hein Daí que ficou massa E aí pessoal, o que vocês acharam dessa fumaça? Eu já sabia que ele estava fumando um pouquinho Mas não é nada demais São só os retentores Isso aí não é nada para o meu pai Ele troca rapidinho Fora isso, o motor está 100% Ainda bem, né? Que é pouca coisa Mas pessoal, eu peço que por favor Se inscreva aqui embaixo Para continuar o vídeo Para receber mais vídeos também De mais carros também que eu vou trazer Tem muita coisa bacana por vir Eu já tenho muitos planos Então por favor, se inscreva aqui Deixa o like, isso me ajuda demais Quando eu peço a inscrição Em troca, eu vou dar para vocês Esse Uno aqui saindo de fábrica Eu prometo para vocês Vai ficar muito top A qualidade vai ser surreal Os próximos vídeos então são Soldas, funilaria E alguma surpresa que tiver por vir Então é isso Obrigada pela audiência Até o próximo vídeo Valeu!